O David, o David, isso é verdade, uma vez me mandaram essa carta pra perguntar pra você. Você fez um gol na Espanha e queria mostrar uma tatuagem, você baixou o calção, que história é? O que que aconteceu? Não, é, porque eu tenho algumas tatuagens na cintura, né? Aí foi na empolgação mesmo, fiz o gol aí, deu na louca de mostrar tatuagem, né? De um beijinho que eu tenho aqui, eu dei um beijo aí, saí que ele abaixei muito, mano, aí, pô, meu Deus, eu perguntei, saí em todo lugar, mano. Saiu no mundo inteiro, não saiu? No mundo inteiro, mano, no mundo inteiro saiu, mano. Rapaz, tá maluco, tá maluco, sei lá o quê, falei, mas nem peguei, nem prestei atenção, mano. E o juiz falava o quê pra você? Cara, pior que tipo assim, ele nem falou nada, cara. No momento aí, ele nem falou nada. Aí, não falou, tá vendo? Ó, nós estamos acertando a conexão aqui do Davidson, porque realmente, olha, imagina a situação, você fazer um gol e abaixar o calção e o cara... Até travou, né? Até travou, que eu acho que esse papo, ele é pra maiores de 18 anos. O bom que pro Davidson não precisa nem de assessoria de marketing, né? Ele já é o próprio conteúdo. Não, e é maravilhoso isso aí, cara, porque o que não é fazer... Tirou a onda. Tirou, voltamos agora. Aí, o juiz não falou nada pra você, porque eu acho que ele ficou meio incrédulo. O que que é isso? Esse cara tá passando todos os limites. Mas é maravilhoso também, né? Ele falou, acho que ele tá mostrando a barra, sei lá o quê, alguma coisa que eu gostei um pouco a mais. Ô, Davidson, você jogou na Espanha e você fez gol no Barcelona e no Real Madrid. É pra poucos. Pra poucos. E aí, o Barcelona tinha o Neymar, o Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Por que o pessoal não fala isso? E eu gosto de falar, porque quem faz gol no Real e no Barcelona tem que ser, toda hora, ser lembrado, né? Como é que foi o gol contra o Barcelona e outro contra o Real? A Barcelona foi jogada muito cedo, o Maurício Pelegrino, que era treinador. De fazer o movimento contra o movimento, né? Eu fiz isso contra o movimento, você vai te machucarando. Eu tive a felicidade de poder fazer o gol no cruzamento do Kiko Femenia. E a gente acabou ganhando esse jogo 2x1 no Camp Nou. E contra o Real? Como é que foi contra o Real? Contra o Real foi no Levan. Uma jogada que eu aproveitei, que eu fiz até dancinha, assim, perto do Cristiano Ronaldo. E o outro foi no Alavés. Sobrou uma bola que o Nava despomou, assim, eu chutei, passou por cima do pé do Marcelo. Eu só fui comemorar e não acreditava, né? Que fiz dois gols no Real Madrid, um no Barcelona. Esquece, né, pai? É! E o Cristiano falou alguma coisa, mas você ou não só ficou olhando? Isso aí. Segura a garotinha. Não, ele falou, é... Boa, miúdo, boa, miúdo, boa. Você é um bom jogador. Tirou onda ele. Ele é bom, porque eu gosto do Davidson. O Davidson é muito, muito bom.